Música Boa tarde meus irmãos e irmãs, estamos terminando já os preparativos para a solenidade de Copos Cristo. É o ponto central da nossa fé, a festa do corpo e sangue de Jesus, que teve seu início a partir de um grande milagre que aconteceu, onde durante a consagração a hóstia e o vinho se transformaram no corpo e sangue de Jesus concretamente. Nós estamos celebrando essa importante festa, a solenidade para a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, motivando a todos vocês para que estejam conosco hoje, a partir das 15 horas, para juntos celebrarmos o sustento da nossa caminhada, o nosso alimento espiritual, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, que possamos celebrar juntos este grande momento de fé. Música